O gancho do mar, o gancho do mar e o gancho do outro. Não tem que treinar essa de cocanhar, que é mais fácil passar para ganhar o que as outras. O que é que te traz é só para o mundo. Está? Barada. Não queres com o filho? Caramba. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É muita bola ele aqui. Não sei se ele joga no meio campo. É muita psicologia. No meio campo ele joga muito bem. Eu erro no futebol da areia. Psicologia. Quando a gente pensa que não vai, já não faz. Eu disse qual era a tua minha bola. Nunca mais fizeste. Aquela foi ao posto. Sabes qual é a minha bola? Sabes fazê-la bem. Foi ao posto. Eu não mando dinheiro algum. Como é que fazeste? Não. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Vê. É o ponto de treinamentoiritista. É onde que é que é que vai seiar já. É quando joga comigo. Não sei se a senhora strategy está sim valente. Não precisa pagar nada, isto está sempre a lento. Também? Também jogo? Lento, sempre a lento. Também jogo sempre a lento. Vamos embora da chuva. OK. Na vez mais, em dois... Na vez mais. Na vez mais. Na vez mais, em dois mais. Na vez mais, em dois mais. Se inscreva no canal. Mas era... vai ter... Então eu diria esse corpo. E a gente é assim visto? Está? Sobri-me é que é, galera. A gente tem que ser um pouco de coisa. Partindo agora, a nossa igreja se nos não estreia. A gente tem que estrear como se estivesse a estrear. Eu não vou para não fazer netos a ninguém. Eu vou para lá e a água. Eu estou brincando agora. Mais bem que dá hora. Mais bem. A gente tem que buscar para um duze. Mais bem que... É que a A é que é que é bom de tal. Conte, eu não consigo ir lá no corpo, é? Se não vai... Confio. Tem. Você está aí que... Tô com uma câmara de giro. Auschem o pecado na сегодня... Surto no quarto aos olhos descanso e snem... aesthetic, vai ruim que isso sim! Não estáagencio! Puta isso! Jubilat左右, sujoshot! Pat discharged! Agora, eu vou pegar o meu primeiro. É, puta! Desgosto! É, puta! É, puta! É, puta! Desgosto! É, puta! Agora, para lá no meio e faz a bola do meio para lá. Agora, eu vou fazer o queixo. Agora, eu vou fazer o queixo. É, é, tem, queixo, Agora, eu vou fazer a bola do meio. Vai, mano, já vai! Aqui! E aí, o que eu queria mesmo? Vai, eu vou fazer a bola do meio. É, eu vou fazer a bola do meio. Eu vou fazer a bola do meio. É, eu vou fazer a bola do meio. O que é isso? A madeira começa a ficar molhada e ela começa a não conseguir ir lá na frente. Mas vou ligar ao Marcão. Marcão, foi já no futebol de futsal que a camarada precisa... Aquelas grandes guarda-redes. Não, é só o que são cantáveis. Marcão, o professor já não tem novas cantáveis. Mas tem bola? Futsal. Como é que é isto? É um gancho assim? Quando sofre o voo, eu acho que tem uma coisa que eu já perdi a ele. Luís? Pode estar. Vá de 4 minutos. Vá de 2, não é? Vá de 2. Vá de 3. 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 Vá de 2. Ara, ara, ara O que é isso? E ele começou também a aquecer, a aquecer, a aquecer, os mais difíceis. O salário deve ser bem comigo. Diz assim, olha para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Há carnaço, cara. Teve uma boa coisa para ter uma boa coisa. Baixa lá! Legal dia! Olha aí! Baixa lá! Para ter distinção. Para dar um bom plano! Olha lá! Eu tenho que arranjar umas nuvens mesmo com uma borracha em baixo. É! Baixa lá! Assim, assim, finas, mas com uma borracha porque estas não agarram nem muito baixo. Acho que entre os dois! Ficou lá! Olha lá! Baixa lá! Está! 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 Estão! 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 Estão!